Então, olhem o que aconteceu nesse negócio da seleção dos juízes. Em tese, aquele Júlio tinha conversado com a Corrigidoria e ele, que era a décima nona posição, e que era um cara horrível, segundo os três colegas que a gente falou, que viria para destruir a Lava Jato. Em tese, a Corrigidoria ligou para ele, conversou com ele, e ele disse que o interesse dele era vir para Curitiba, e não especificamente para a vara do Sérgio, a vara para a décima terceira vara, alegando que tinha a namorada aqui, que em tese, segundo a juíza, eles tinham se separado, mas talvez tivesse reatado, ou ele quisesse buscar reatar. Então, ele não queria a vara do Sérgio Moro. Esse era o discurso oficial dele. Aí, ontem, os juízes estavam preocupados e conseguiram convencer o número um da lista, que é ótimo para nós, assim, simbolicamente, aceitar o desafio de ir para a décima terceira. Logo depois que isso aconteceu, esse Júlio desmarcou a intenção dele de vir para todas as outras varas de Curitiba, e deixou a intenção dele de vir só para a vara do Moro, só para a décima terceira. Uma coisa completamente esquisita, porque aí, assim, e em seguida ainda, ele chegou a marcar a intenção de ir para a vara do Friedman, que é o 70 da lista, mas depois desmarcou a intenção para o Friedman, deixou só para a vara do Moro. A leitura lá do juiz é que ele estava dando o caô na corrigidoria, que a intenção dele sempre foi vir só para essa vara. E agora, digamos, se o juiz quer o primeiro lugar, o Bonar, desistir, quem vai para a vara, para a décima terceira vara, vai ser ele. E é interessante que ele não marcou a vara do Bonar, ele não marcou para ir para a vara do Bonar. Ou seja, eu não estava interessado em vir para qualquer vara, porque senão ele tinha marcado a vara do Bonar, e estava indo feliz faceiro para uma vara bem mais tranquila. O que mostra que ele estava agindo, talvez até ardilosamente, para todo mundo achar que ele não ia ficar na vara do Moro, todo mundo ia ficar tranquilo, ninguém ia insistir para alguém com uma posição melhor ir, e ele ia para lá, ia garantir. Ele estava aparentemente jogando xadrez para garantir essa posição. E ele falava, segundo os juízes falam, ele falava mal do Moro nos grupos, sempre que foi crítico, e segundo os nossos colegas, se ele viesse, ele viria para destruir mesmo. Então, olha, a gente pode ter escapado aí de uma bomba, graças ao Bonar ter sido disponibilizado. Agora, a estratégia é tentar buscar um apoio para o Bonar, porque ele colocou ali o nome dele por amor à camisa. Então, a gente tem que conseguir um apoio. A ideia, talvez, seria de ter juízes assessores ali designados junto a ele. É isso que o Marcelo vai tentar, e é isso que a gente precisa que o Welter, o Januário, advogue lá no tribunal. O Marcelo, o diretor do Foro, é favorável, o Marcelo Maluseli, mas o presidente teria sido desfavorável, o Gebran, por achar que poderia ter risco de unidade. Mas não tem se o Bonar assinar tudo junto, porque aí os outros três juízes seriam trabalhados como assessores. E parece que três já teriam concordado. Já poderia ser o José Gray, a Bianca e o Danilo. E aí a gente ficaria num mundo ideal para a gente, porque a gente teria três juízes vezes um, com mais o Bonar assinando tudo em conjunto, que na minha avaliação afasta risco de unidade. Esse é o plano. Abraço. Eu falei com a Gisele, a Gisele falou que falou com a corrigidoria do tribunal, com a Eliana, e a Eliana conversou com o Júlio, e o Júlio teria assumido um compromisso de desistir, provido que levar para Curitiba. Então qual que é a ideia? A ideia é que ele, até o dia 24, desista, ou que exista um arranjo, de modo que outra pessoa, o segundo lugar, o Friedman, que hoje é o segundo lugar, depois do Júlio, vá para a vara, e aí o Júlio iria para o lugar do Friedman. A razão do Júlio querer ir para Curitiba é mesmo o fato de ele ter uma namorada ali. A corrigidoria falou que ele não tem perfil para ir para lá, por ele ter um temperamento meio assim, diferente. E ele teria aceito, com a condição de que ele venha para Curitiba em um lugar de outra pessoa. Então hoje o que a gente precisaria fazer seria convencer o Nivaldo ou o Danilo a ir para a vara, para a décima terceira vara. E aí isso ajudaria inclusive nas emoções, porque se o Danilo vai para lá, a Bianca Reinhardt quer ir para uma vara criminal, e ela está numa previdenciária. Aí a Bianca é para a criminal, o Danilo vai para a décima terceira, a Bianca vai no lugar dele para a criminal, e o Júlio iria para a previdenciária, e todo mundo ficaria feliz. Vamos ver, torcer para isso acontecer. Se não tiver nenhuma surpresa, até lá. Agora o ponto, então, seria focar agora no Nivaldo e no Danilo. Agora tem mais um ponto. O pessoal falou com o Marcelo, Marcelo Maluceli. Marcelo Maluceli também, peremptoriamente, negou. Ele não está no páreo, não vai entrar de jeito nenhum. O número um também, aquele Bonatti, não vai. E a Gisele disse que não quer ir, mas ela falou, qualquer coisa, se tiver algum problema, me liga. Ela deixou, acho que, uma abertura para, como se um soldado em reserva. Mas eu até falei, olha, de qualquer modo, se você quiser ir, a gente vai ficar contente e tal. Mas ela falou, não, então, assim, agora estamos lidando com essa outra possibilidade, mas ela, então, não fechou as portas totalmente. Vamos continuar atentos e vamos para os próximos passos. Abraços.